Popstation Web aqui na 24ª Mostra Campinas Decor e o assunto agora é Léo Sob Medidas, tudo bom Tiago? Tudo bem e você Douglas? Feliz de estar aqui lançando a Léo Sob Medidas, explica para o mercado o que é. Léo Sob Medidas é uma fábrica de imóveis onde nós temos 150 clientes, que são marcenarias e zoologistas, que através de um software pode projetar todo o ambiente de uma residência, colocar o pedido na fábrica e eu estou entregando para esse marceneiro em 19 dias. Esse ano a Léo está completando, era 75, abriu agora, fez 76 anos. E aí, a coisa que eu quero saber e o mercado também, comprei o móvel, não chegou, me ferrei, no caso de vocês como que é? O nosso não tem esse problema, você entra no nosso site, nós indicamos um parceiro, a partir desse momento onde dá um match, a Léo Sob Medidas garante toda a entrega desse móvel. E não tem nada, meu amigo, de 24 vezes que nem ela na... É, deixa pra lá. E aí, deixa pra lá.